E eu vou começar a gravar agora, né? E perdeu, perdeu. Fala aí, galera! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu vou fazer aqui, quem falei é dar que dá que vocês podem ver. E hoje eu estou trazendo aqui The Crookman e eu joguei uma partezinha que eu esqueci de gravar pra vocês. Eee, gente! Ai, meu Deus! Pois é, acontece. Quem me viu em live, viu. Eee, meu Deus! E eu tive uma memória aqui, eu demorei um século pra achar e eu tive uma memória com a minha mãe, eu consegui subir aqui até o terraço. A senha do bagulho é... Que eu tava procurando. É... 7... 176, eu acho, ou 716, uma coisa assim. Basicamente, tem a ver lá com as portas. Eu estou falando pra vocês porque eu esqueci de gravar. Acontece. Ainda bem que eu tive o privilégio de ver. Pois é. Quem tava em live, viu. Quem não tava, não viu. Foi mal. Cheguei no início, então, menos mal. Pois é. É, quem viu... Quem tá vendo pelo YouTube, gente, acabou não pegando essa parte que eu esqueci de gravar. Gente, vocês têm que me lembrar de gravar. A memória tá muito ruim. Gente, eu tô tomando a vitamina B12 pra memória. Pra você ver como é a minha memória. Tá, ó. Que lindo. Tu precisa de ajuda psicológica. Preciso. Mas tô medicando. Tô tomando vitamina D, vitamina B12 e tomando sulfato ferroso. Quando a gente não se alimenta tão bem, né, a gente precisa tomar vitamina. Senão a gente fica careca. Aumenta sua dose aí. É. Não tem como aumentar por causa que fica mais caro, né. Então não tem como. Acho que você tem razão. Mesmo dia pelo qual a sua deve aparecer logo. Vamos esperar junto até lá. Sim. Pô, tô ficando calvo. Será que é o miojo? Não sei, meu caro amigo. Não sei. É a idade. É o curvo. Calma aí que tem um negócio aí pra me pegar. Ah, tem uma escada aqui. Uma escada de trepamento parede. Parece que você consegue escalar. Bora. Subir. Hum. Algo aqui. Consegui o M. Pronto. Consegui fazer as palavras. Para os family. Deixa eu salvar. E vamos descer. Calma aí. Meu jovem não era pra ter subido comigo, não. Eu subia, desci sozinho e você me esperava lá embaixo. Não é? Cadê o quê? Vamos lá. Oh, meu Deus. Que barulho foi esse? Não! Eu achei que eu poderia ignorar o som e ir embora. O que é esse som? Acho que vem desse andar. Eu não queria ver o que é esse som, meu jovem. Eu tô bem. Eu sei que é aquele monstro horrível. Torto. Parece que tá se alimentando de um troço, né? Oh, meu Deus. O que você quer? O que ele está fazendo? Isso está comendo um modelo do ambrião? Oh, não. O que eu tô fazendo aqui? Observando um monstro, gente. Vou embora. Oh, meu Deus. Aí os dois, as duas antas, né? Eu vou falar que só o David é a anta, né? Porque o outro é uma criança inocente. Mas a anta resolve observar o bicho, mano. Comendo o ambrião. Basicamente isso, que coisa nojenta, né? Não me fale de cabelo, por favor. Tá todo mundo ficando careca aí? Senhor David! Não! Fique longe! Ué, gente. O que eu tô fazendo ali? Me empurrou e eu tô tremendo no chão. Ah, eu tenho que pegar aquele monstro. Oh, meu Deus. O que que houve? Eu bati a cabeça? Droga, minha cabeça sangra lá de tontura. Tá, o que que eu faço? Meu Deus. O que que eu faço? Calma aí, calma aí. Ai, meu Deus. O que que eu faço, meu Deus? O que? Eu não tenho nada pra meter naquele monstro lá. Deixa eu ver se subiu, ó. Terraço. A gente veio daqui, né? A chance... Eu voltaria pro terraço, né? Vou fazer o quê? Mano, depois de 20 lives perdidas e o David ainda não tratou com esse mal de Parkinson. Marquesinha, você matou a criança? Não bateu a criança. O monstro tá atrás da criança, né? Porque o David decidiu observar o monstro comendo um embrião. O maluco ficou com o Parkinson. Pois é, gente. Ô, nossa. O Forfly não pode estar no telhado. Beleza. Subi até aqui pra ele pensar, ter esse raciocínio lógico. Gente, coitada do Forfly. Qual o problema que vocês têm com o Forfly? Será que eu nem sei? Eu vou andar assim, filho? Será que eu tenho que descer lá e tomar um remédio? Vou descer. Até eu tenho que andar devagar ainda. Olha o nome da criança. Já começa por aí. Forfly. Realmente, quem bota o nome de criança, de Forfly? Gente, eu tô como se o Forfly estivesse comigo no save. Calma aí. Eu tô meio mal ainda. Ah, é. Vamos lá ver o bagulho ali, ó. Hum, tá mais não. M, Fá. Não. Ah, tá. Entendi. Fá. Femilí. Fá. Consegui a chave e o cofre. Vamos ao cofre. Eu não me importo com esse cofre agora. Não, eu quero abrir o cofre. Para o cofre da sala da direção. Não é esse não, então. Pera aí. É, esse mesmo. Deixa eu descer. Eu acho que eu tenho que tomar um remédio. Para me sentir melhor. Gente, nenhum remédio aqui para me ajudar. Sério. Então, não sei o que eu devo fazer. Eu achei que eu tinha que tomar um remédio, né? Para ficar melhor. Ao ficar andando assim, né? Também, né? A ideia de girino. Eu quero abrir o cofre, mas como que eu abro o cofre? É assim. Não é lá embaixo. Deixa eu ver aqui o segundo andar. Deixa eu ver aqui. Deve estar conturbado. Meu Deus. Quando a gente se perde uma vez, a gente se perde de novo. Já conheci onde está o garoto. Não sei o que eu faço tremendo desse jeito. Eu vou tomar uma água. Estou morrendo de calor aqui, né? Será que ele foi para os outros cômodos? Eu já procurei tudo aqui, né? Vamos ver se ele está para cá. Pior que eu não tenho nem como eu andar rápido. 3AD e David ainda não parou de requebrar. Pois é. Pior que eu nem sei onde o garoto foi. Nem sei o que eu devo fazer. O carro está bravo demais. Eu ainda não achei a mãe desse garoto. Mas eu tenho certeza que ele deve ter sido abandonado. Era mais fácil ter tomado um remédio lá, né? Pois é. Garoto estranho. Pois é. É porque ele levou uma pancada na cabeça quase. Que ele resolveu ficar observando o monstro comendo um embrião. Onde já se viu isso, né? Fazer o quê? Cada viagem, o povo dá. Se fosse eu já tivesse ouvido o barulho e já tinha metido o pé correndo. Não ia ver o que lá que o moço está fazendo nada. Se eu fosse olhar, eu olhava, via e depois eu metia o pé. Não ia esperar ele terminar de digerir o embrião, não. Agora o Fufai está correndo por aí. Cheio dos medos. E olha que tremendo desse jeito. Não, o garoto não está em lugar nenhum. Então, certeza que ele deve estar naquele terraço que eu disse que não está. Só que eu não sei como é que eu paro. Será que eu tenho que descansar em algum lugar? Tinha um local que eu descansei, não foi? Agora, que local é esse? Que eu simplesmente fui lá e deitei. Era uma enfermaria. Aí eu olhei assim, fui e dei uma deitada para poder dar uma descansada. Às vezes pode ser isso, né? Tem que dar uma deitada. Só que aonde tem cama, não sei. Acho que cama é mais para lá, né? Aqui eu acho que é mais sala, essas paradas, assim. Ó, tem uma cama aqui. Deixa eu adiantar. Ah, não. É mesa de exames. Parece uma cama. Gente, meu Deus. Nossa Senhora. A gente se perde e depois se perde de novo. Acho que aqui é uma cama, né? Não dá para me interagir. Tem um local desses também que tem cama, né? Será que é o quarto andar? Não sei. Estava fazendo ajustes no meu OBS. Percebi que dá para ver meus cabelos brancos pela câmera. Estou triste agora. Gente, ó meu Deus. Achei. E olha que eu tinha vindo aqui antes. Acontece. A idade chega para todos, né? Os meus cabelos brancos, eu nunca vi ainda, né? Eu não sei se eu tenho cabelo branco. Se eu tenho, eu tenho bem aqui para trás, né? Porque ainda não apareciam meus cabelitos brancos. Pelo menos você tem cabelos. Jogo tóxico. Não deixa nem deixar para deitar para descansar. Pois é. Sofai. Pô meu Deus. Agora. Não, eu não quero. Vem embora. Vem embora. Eu tenho que fazer algo para impedir aquela coisa. O que eu faço, gente? Eu estou morrendo aqui. Sobe o Fufaia. Oh meu Deus. Cadê o save? Esqueci de salvar. Delícia. Que delícia. Você não... Homem não fica careca. Transfere estrategicamente os fios para a barba. Ao passar dois anos. Interessante. Interessante. Caminha no quarto andar. Vamos lá de novo. Depois de um século. Do nada eu fico bom. Meu Deus quei. E a mulher transfere para onde, né? Porque a mulher não tem barba. Deve ser para as pernas, né? As pernas ficam todas cabeludas. Não, eu não quero. Vem embora. Vem embora. Eu tenho que fazer algo para impedir aquela coisa. Por quê? Gente, eu não sei o que que eu posso fazer para impedir. Vou usar isso contra aquele mocho. Boa. Corra, seu mocho desprezível. Senhor David. Mata a criança. Mata a criança. Ai, ai. Pofó, você está machucado? Não, eu estou bem. Me desculpe, senhor David. Foi por minha culpa que você se machucou, senhor David. Está tudo bem. Não é sua culpa. Você não fez nada de errar. Ismael. Senhor David. Meu Deus. Não é sua culpa. Não pense dessa maneira. Talvez eu não deva dizer isso, mas esse tipo de coisa acontece o tempo todo. Se tivéssemos percebido um pouco mais cedo... A culpa é da criança, sim. Parei, estou leve. Senhor David. Eu desmaiei, caramba. Minha cabeça ainda dói, aquele monstro. Senhor David, você se sente? Ó, Fofai, estou bem. Você não se machucou? Não. Bem, desculpe por te preocupar. Parece que o monstro foi embora. Acho que também devemos ir. Fofai. Eu, eu quero minha mamãe. Eu não gosto de monstros, eu não gosto do escuro. Fofai. Nós deveríamos ir até a delegacia. Tenho certeza de que sua mãe está lá. Então, eu falei para a mamãe que esperaria. A mamãe disse que ela tinha orgulho de mim. Então, eu vou esperar por ela. Mamãe não mentiria. Ela está voltando por mim. Então, eu tenho que esperar aqui. Ele realmente deveria estar com os policiais. Mas, ele não me escuta. E, se eu tentar forçar, ele só vai fugir. Se deixa o moleque aí, vaza. Gente! Olha as influências que vocês estão passando aí para mim. Vou dar ele um pouco mais de tempo. E, se for preciso, eu levo a força. No entanto, eu me preocupo com o que sua mãe está fazendo. Deixando seu filho para trás desse jeito. Eu não consigo acreditar em uma coisa dessas. E o que aconteceu com aquele monstro? Antes, ele só me perseguia. Mas, agora está atrás do Fofai. Eu não acho que consigo entender a mente dele. Só preciso proteger Fofai de ser atacado. Talvez eu deva encontrar uma arma em algum lugar. Deve ser lá no corte que eu não quis abrir. Você é um bom garoto, Fofai. Faça por tudo isso. Você é corajoso mesmo. Aposto que só uma está orgulhosa. Aguente só mais um pouco, ok? Vamos ficar juntos. Sem monstros? Não posso garantir. Mas, vou te proteger se aparecerem. Então, não se afaste de mim, ok? Ok. Eu fico ali com o senhor. Meu Deus. Vamos lá naquele corte lindo. Que com certeza tem arma. Será que eu nem sei? Ah, eu acho que é o primeiro andar, eu acho. Se eu não me engano. Eu acho que é isso aqui. A memória, como está funcionando. Tem que exercitar a memória. Melhor a gente exercitar a memória com o joguinho. Vamos lá. Gente, abre o cofre. Não é esse cofre? Será que eu acho que vou botar de novo? Foi. Chave do cofre. Ok. Destranquei. Um revólver. E consegui munição. Agora sim, a gente mete bala. Assim que eu gosto. Vamos no tiro. Ô. Senhor David. Caraca, o David só apanha, mano. Esse daí é pior que o Neymar. Adora o chão. Monstro. Senhor David, me ajude. Não aguento mais esse monstro persistente. Flufly, sai daí. Não. Eu tenho medo de monstros. Eu não quero. Sai da frente, moleque. Senão eu vou te dar um tiro também. Porque o povo aqui, a plateia quer ver eu te dando um tiro. Flufly, sai agora. Não deixa esse monstro se aproximar. Meu Deus. Corra atrás da criança. Flufly. Eu preciso ir atrás de Flufly. Vamos embora. Que eu vou meter bala nesse monstro. Certeza que foi pro terraço. Ó, eu achei que tô caído no chão. Meu Deus, que criança tentada. Não, era no segundo. No segundo não, no terceiro. Foi mal. A memória não tá tão boa assim não. O marco tá funcionando. Pois é. Eu falando pra criança sair da frente que eu tô com revólver. na mão pra dar um tiro no monstro. E a criança não queria sair. Vou é salvar aqui. Certeza que tá aqui. Flufly. Falei. Aqui é um ótimo lugar pra praticar tiro ao alvo. Não, 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 não. Vai embora, senhor David. Me ajuda. Afasta-se, Flufly. Não deixe que isso chegue perto de você. Ô, meu Deus. Ah, não consigo, senhor David. Me ajuda. Droga. Isso realmente tá atrás de Flufly. Mas por quê? Mulher parece que pede pra morrer. Ouça. Não deixa isso te alcançar. Corra. Eu vou tomar conta disso uma vez por todas. Ok. Bora que eu vou meter bala. Isso. Save. Ó, o save delícia. Ô, meu Deus. Eu matei o garoto. E não foi de propósito, mano. Eu meti bala no garoto. Rápido. Vocês falaram tanto na minha mente que eu fui lá e meti uma bala. Você tirou da criança. Sim, gente. Foi sem querer. Errada você não tava. Gente. Olha o grito da criança ainda. Meu Deus. Eu matei o garoto. Eu pensei... Meu Deus. Olha aí, ó. Isso aí. Vocês estão me influenciando a um ato horrível. Tá vendo? Moleque chato. Eu tenho que tomar cuidado. Calma aí. Vai. Vai. Sai da frente. Ai, meu Deus. Garoto, eu não saio da frente. Gente, eu não sou... Eu era da aeronáutica. Eu não era fuzileira. Primeira história, claramente. Parece que eu me disse isso. Nossa, difícil, hein. O mais fácil é ser na coisinha. Ô, meu Deus. Ai, quase que eu matei o garoto de novo. Sai da frente, garoto. Ô, meu Deus. Sai da frente, garoto. Sai da frente. Garoto entra na frente do bagulho. Aqui, ó. Ele quer morrer. Mas a criança também não ajuda, né? Esse jogo tá tudo errado. Tu tá com uma pistola da arca. Não uma espada. Tiro de longe. É, mas o garoto fica na frente. Infelizmente, é isso. Ah, foi. Matei o monstro e não matei o garoto. Não entre em pânico. Eu já entrei há muito tempo. Boa. Boa. Esse é o fim. Problema, você se machucou? Sim, eu tirei no garoto umas duas vezes. Por quê? Hã? Ô, meu Deus. Ele é fofinho, gente. É sobre isso e tá tudo bem. Eu senti tanto medo, mas eu continuei aguentando e eu só quero ir embora. A mamãe não vai voltar por mim? A mamãe me odeia? Fuflai. Ela me odeia. Por isso ela me abandonou aqui. Por que eu sou uma criança indispensável? Fuflai. Isso não é verdade. Gente, ela te odeia por causa desse nome que ela te deu. Se ela te amasse, ela não te chamaria de Fuflai. Basicamente isso que eu diria. Ô, meu Deus. Isso não. Você, você. Você, você, você. Eu vou até o senhor policial. Bem, tudo bem. Eu vou com você. Não, eu estou bem. Sou capaz de ir sozinho. Ô, meu Deus. Fala aí, Rafa. Seja bem-vinda à live. Depois de muito tempo perdido, né? Eu consegui aqui, ó. Fufar aqui. Fugindo do monstro. Tá na cara que ele te odeia, mas finge, né? Pois é. Fufar é o nome do garoto. Já é tarde da noite. Está bem tarde. Eu sou um menino crescido e eu consigo fazer sozinho. Mesmo se minha mãe não estiver lá. Mesmo se minha mãe não estiver lá, eu não vou chorar. Meu Deus, o garoto andando. Espere. Minha cabeça parece que vai explodir. Eu esqueci que eu estava mal, né? O Fly. Ele foi embora sem mim? Até a criança me abandona, gente. Não, Fufar, sua mãe não te odeia. Foi você que perdeu a fé nela. O que eu estou fazendo com a minha vida? Andando por esses lugares abandonados. É, eu também me pergunto. O que o David está fazendo? Procurando por um homem que eu não conheço. Verdade, que viagem que ele está tendo, hein? Voltou por lenda, está igual eu. Pois é. Infelizmente, muito troll no Mobile Legends, gente. Triste. Eu deveria esquecer tudo e ir para casa. Agora nada mais faz sentido. Nada vai mudar, acabou. Olha o Rafa pedindo hidratação. Em boa hora, né? Porque eu estou com essa toquinha aqui quente, né? Solta. Acho que eu tenho que sair daqui, né? Creio eu. Eu já posso sair daqui do hospital, né? Já deu para mim, né? Tá, eu e a Miriam lê direito e os meninos estão vendo. Tá, eu e a Miriam lê. Os meninos estão vendo a live? Mas o quê? Eu ouvi uma voz feminina. Poderia ser a mãe do Forfly? Então ela veio até aqui por ele. Isso é bom. Eu devo contar para ele a voz veio da área clínica. É melhor ir checar. É a Miriam. Ah, oi, Miriam! Seja bem-vinda à live! Veio aqui dar um pulinho para ver um joguinho de terror. Eu até o saudade de barbarizar com você no mobile. Pois é. É só tucu-tucu na cabeça deles. Na área clínica, né? Deixa eu dar um 6. E agora? Que a área clínica fica para lá mesmo? Deve ser. Ah, se essa não vai resetar agora. Falta acho que 6 dias para resetar. É, eu acho que é lá mesmo. Já fiz campanha para ela jogar mobile, mas está difícil. Vim! Vim jogar com nós! É mó divertido. É estressante às vezes. O Rafa xinga pra caramba lá os troll. Nossa senhora! Eu fico até... Meu Deus! Rafa, cuidado! Tem criança jogando! Mentira, ele não xinga não. Mas, às vezes, ele se estressa. Acontece! Não foi a voz daqui. E ele está errado? Ah, é estressante, cara, o mobile. Mas é gostoso de jogar. O estresse, tipo, é um estresse, assim, bom. É bom, mas é ruim. É ruim, mas é bom. Vocês me entenderam. Quem? Quem está aí? Tu que se estressa, fica querendo lutar lá. A gente logo quer trollar, né? Mas eu não trolo porque quando a gente está com um amigo, assim, ou o amigo trola com a gente, ou a gente não trola porque para o amigo não querer mais jogar com a gente. É basicamente isso. Ei, quem é você? Hã? Mãe? Mãe? Minha mãe estava no hospital internada, gente. Dave, por que você me abandonou? Isso não... Mãe, como você pode estar aqui? Eu odeio hospitais. Você é minha família. E mesmo assim você me abandona? Não! Você estava doente, mãe. Eu só... Você me abandonou, sua própria família. Você não conseguia me suportar mais. Não! Você está errada. Ei, meu Deus. O que é isso? Quem é você? Você não é minha mãe. Por que você está fingindo ser ela? Meu Deus. Tirem as crianças daí. Pelo amor de Deus. Isso dói, Dave. Assim como antes. Mano do céu. Você vai tentar me matar de novo. Nossa, eu tentei matar minha mãe. Chupa, Flufaia. Chama de nossa mãe antes de você. Meu Deus. Olha o outro ali. É xinga-la-gotenga mesmo. David pistolou demais, gente. Que isso? Dói tanto, Dave. Eu ia ir embora. Se eu sei que não é minha mãe, eu vou embora. Eu não vou enforcar ali o C. Eu não sei o que é. Quem é você? Por que está na minha casa? O que você fez com meu marido? Me responda. Oh, meu Deus. Mãe, por favor, pare. Você continua dizendo esse tipo de coisa. Papai foi embora. Esqueceu? Cala a boca, intruso. Eu não faço a menor ideia de quem você seja. Vou chamar a polícia se não for embora. Hei, tem o filo. Seja bem-vindo à live. Boa noite. Como é que você está? Esse David é do mal. Pois é. Já chega a como assim, né? Pare. Você só está sobrecarregada por causa da idade. Gente. O jogo, tipo assim, te leva uma proporção. Entendeu? Nada. Tem um monstro do homem torto. E ele está tendo drama familiar agora. Tipo, nada a ver, né? Mas... Por favor, vai descansar um pouco. Estou cansada de trabalhar. Me chame se precisar. Cala a boca. Cala a boca agora mesmo. Você acha que eu te conheço? Eu não quero te ver aqui nunca mais. Pare. Do que você está falando? Eu fiz algo de errado. Por favor, me diga o que está acontecendo. Isso tudo é uma brincadeira. Não é nada divertido. Por favor, mãe. Vim do café do Toca. Seja muito bem-vindo. Ao corpo pedindo postura. Calado. Eu não sou sua mãe. Eu não te conheço. Deu fora. Já chega. Oh, meu Deus. Gah! Meu Deus. Assassino. Alguém. Assassino. Meu Deus do céu. David, ei. O que você está fazendo? O Paul é o amigo dele. Ei, para. Sai de cima. Você está tentando matá-la? David. Meu Deus. O que é isso que está acontecendo, gente? Que eu estou aqui meio que perdida. Rapaz. Parece ser um tumor cerebral. Está botando muita pressão no cérebro dela. Mudanças súbitas de humor. Ações violentas e perda de memória pode ser sinais de manifestação da doença. Não é sua culpa. Não pense dessa maneira. Minha mãe tem um tumor, gente. Meu Deus do céu. Em alguns casos, psicólogos, para resolver atritos familiares, pode diagnosticar uma doença. Talvez eu não deva dizer isso, mas esse tipo de coisa acontece o tempo todo. Nossa. Se tivéssemos percebido um pouco mais cedo. Mas voltando ao tópico da sua mãe. A notável fraqueza dela pede que adiantemos a operação. Nós a hospitalizamos por esse tempo inicial e a condição dela irá influenciar em nossa decisão. Com sorte, os resultados não vão demorar a aparecer. Por favor, venha visitá-la com frequência. Mesmo que ela apareça, não te reconhecer. Ela é sua família. Nossa, mãe. Não. Nós não somos uma família a mais. Não diga isso novamente. Nossa, o David deu uma pirada de vez. Se eu não tivesse sido impedido, eu teria... Nossa. Eu nunca seria perdoada por isso. Eu estava repleto de ódio. Eu realmente tinha abandonado ela no hospital. Ela era a minha única família. A família precisa... A família preciosa que cuidou de mim. Após meu pai ter nos deixado. E mesmo assim, eu... Com o filho ingrato. Pois é. Meus desejos nunca se realizaram. Gente, não façam isso em casa. Pelo amor de Deus. Meus amores, sonhos e família sempre foram torcidos. Eu não posso ter nada que não seja torto. O que? Eu estive procurando. Eu não preciso mais. É óbvio agora. Só há um caminho para o recomeço ideal. Cena 3. Hospital. Olá, Miguel. Seja bem-vindo à live. Ainda bem que a pior cena já passou. Ainda bem. Nossa senhora. O jogo está meio pesado. Demais. Nossa. Droga. David não atende uma única chamada. O que ele está fazendo? E onde? Paul. O que vamos fazer? Eu sabia que não deveria ter deixado David sozinho. Esse David nunca me enganou. Mas pode ter certeza que a criança vai ser pior. Sei lá. Mas se acalme um pouco. Controle-se. Como eu posso ficar calma? David está tão acabado com os problemas de sua mãe, de Shirley. Ele nem mesmo se abre para conversar. Eu sempre senti medo por ele. Medo de que ele faça algo que não tenha nada... Não tenha como voltar atrás. Eu sugeri que ele se mudasse para esfriar a cabeça. Mas isso não ajudou. Agora o que posso fazer? David nunca errou. Se errou, foi tentando acertar. Ah, errou sim. Para mim, isso aí... Meu Deus do céu. Não tinha sido uma ideia ruim, Mário. Mas eu cometi um erro ao escolher aquele apartamento. Pois é. Vai escolher logo o apartamento assombrado. Hã? Nunca errou. A criança ainda está viva. Eu vou ligar de novo. Se ele não atender, vamos até a polícia. O que você quer dizer? Por que aquele quarto iria... Não me venha com suas histórias de fantasmas agora. Sempre dizendo sobre você ver coisas e... David? David, onde você está? Ele levantou assim, né? O hospital abandonado em Stanford? O que você está aí essa hora? Ouça. Chegou... Chego em alguns minutos. Então me espere. Não mova um músculo. Não venha, por favor, não. Me deixe em paz. David? Ei, David! Caramba! Ele está em Stanford? Levaria quase um dia inteiro para chegar lá na minha moto. Pois é. E eu falei que em alguns minutos eu já estava lá, né? Meu Deus. Mariel, estou indo atrás do David. Eu vou com você. David também é meu amigo. Eu não posso deixar ele desse jeito. Bom dia, cara! De moto? Nossa, deve ser muito longe. Rapaz! Olha o barulhinho da moto. Eles vão chegar lá no hospital. Bagulho doido. Chegamos. E viemos de carro? O carro do... Ah, não. É o carro do David. Ele ainda deve estar aqui. Vamos, Mariel. Está escuro. Então não fique longe de mim. Certo. Vamos ao save. Vamos entrar. Esses são espaços. Eles vêm do andar de cima. É você, David? Mais carne fresca que para os monstros. Adorei o jogo. O criador está de parabéns. Pois é. Eu estava até comentando com o povo que é uma triologia. Tem o The Sedman e The Bugman. E tem esse The Crookman. É uma triologia. Então é bem provável estar trazendo os outros jogos aí. Porque eu sei super da hora. E tem um filme também de terror do Homem Torto, né? Que é só você botar The Crookman no Google aí e vai aparecer o filme para você. Que depois eu também pretendo ver. Filme de terror é comigo mesmo. Esses são espaços. Eles vêm do andar de cima. É você, David? E eu gostei bastante. É, Fih. Loucura. Vamos ver aqui. É do andar de cima. O certo era eu ouvir aqui do segundo andar, né? Porque é meio sem longe que eu ouvi o terceiro andar, né? Do primeiro andar. Continua tudo fechado, né? Será que ele interage com aquilo? Ah, o xixi vermelho na cama com sangue. É. Pensei que ele ia falar alguma coisa, né? Pois é. É uma coisa meio sem lógica. Eu tenho que ir para o terceiro andar ouvir passos do primeiro andar lá do terceiro. Gente, se vocês quiserem me dar ideias aí para me botar nas moedas vocês podem me dar também, entendeu? Umas ideias aí. Aceito sugestões de coisas para me botar aí na lojinha. Eita! Quem é você? Ah, é a Cici. Uma garota? Ei, o que você faz nesse lugar? Você odeia covardes como eu, não é? Hã? Mas seu amigo é importante para você, certo? Ei, o que significa isso? Me diga quem é você. Vá até ele. Cara, o que foi isso? No filme Invocação do Mal 2 também aparece o Homem Torto. Ai, eu não sabia! Eu não cheguei a ver Invocação do Mal. Gente, aconteceu uma coisa muito engraçada. Na época, eu fui... Tinha uma amiga minha, né? Que a avó dela ficou doente e tal. E eu fui dormir um dia na casa dela para poder animar ela, botar ela para cima e tal, né? E nisso ela foi botar Invocação do Mal para me ver, né? Noite, eu tinha chegado do trabalho, estava cansada. Aí ela foi botar Invocação do Mal e simplesmente eu dormi. Ela falou que ficou cheio de medo lá porque já era minha noite pouca, mas a minha alma de véia, filho. E depois, principalmente, depois de um dia suado de trabalho. Aí ela falou que eu dormi na parte mais assustadora. Aí eu fui e falei assim, gente, se eu dormir nesse filme de terror, o filme não deve ser bom. Aí eu falei, eu fiquei mentindo. Aí eu acabei não vendo, entendeu? Eu nem sei qual era Invocação era. Não sei se era o primeiro, o segundo, o terceiro. Eu nem lembro. Eu apaguei lá na sala dela e basicamente é isso. Aí eu acordei, parecia que eu tinha acordado até de ressaca. Olha, gente. Invocação do Mal nem é tão bom assim mesmo. É. Deixa eu ver aqui. Um bilhão de moedas por um computador. Igual o Yoda. Só que no final você manda o laptop da Xuxa, já que você nunca falou que era um PC bom. Gente, o meu laptop da Xuxa tá... Tadinho, tá abandonado. Deixa eu ver aqui. Se eu pego aqui pra vocês, pra vocês verem. Ele tá parado porque ele parou de funcionar. Mas... Vou mostrar. Então, gente, é o meu laptop da Xuxa. Tá vendo? Ele tá com papel aqui, assim, ó. Tá todo encorreado já. Tem que dar uma limpada mesmo estando ele parado, né? Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Tá vendo? Ele tá meio rosado. Nossa, ele tá muito desgastado, o bichinho. Coitado. Mas tá parado fazer o quê? É... Não, eu não posso prometer isso porque eu não ganho pela Twitch ainda. Tipo, eu ganho os centavos, mas não é um valor, assim, que poderia ser Oh my gosh, você ganha bem pelo Twitch. Não, eu não consegui nem tirar nenhum centavo ainda. Então, não tem como eu fazer um bagulho desse, né? Juntar as moedas e poder prometer alguma coisa assim. Talvez uma coisa que, né, seja mais tranquila. Você não ganha pelos subs? Então, pelos subs, por exemplo, se a pessoa for da Amazon Prime, eu ganho 51 cents. Se a pessoa se inscrever de uma forma normal, depende da sub que ela me der, entendeu? Tipo, teve uma que eu ganhei 43 cents, né? Sendo um sub normal, sem esse álbum. E teve uma outra que eu ganhei e foi, acho que, 51 também, entendeu? Tipo, é 51 cents, né? Então, tipo, dá pra vocês fazerem os cálculos. E de AD, a cada mil anúncios que vocês assistem, eu ganho 3,50... 3 dólares e 50 cents, né? Funcionando certo. Então, tipo, é muito difícil, demora bastante. Quando eu estiver ganhando alguma coisa, talvez eu faça um sorteio, uma rifa, ou alguma outra, alguma coisa, uma jump, né? Que eu tava querendo, querendo fazer, né? Aí eu faço uma coisa legal pra vocês, mas agora, enquanto eu não recebo nada, eu sou pobre também, aí não tem como fazer nada. Faz um pacote de figurinhas pra WhatsApp. Olha, não sei fazer, posso procurar ver, né? Vai dar tudo certo, é. Aí a gente chega lá, sim, eu comentei com o pessoal que no meu terceiro pagamento, que é o primeiro e o segundo, gente, né? Eu tenho já algumas coisas que eu quero fazer, eu quero comprar uma placa de vídeo, mesmo se for uma simplesinha, mas eu quero, porque o meu computador não tem placa de vídeo. Então, eu queria comprar uma placa de vídeo, dar uma melhorada aqui, né? Comprar um mouse melhor, eu queria deixar aqui tudo rosa, né? A gente tenta. Tipo, meu fone quebrou esses dias, eu jogando com vocês, olha isso aqui, gente, que tristeza. Pois é, aí eu jogo assim, sem fone. Mas, e a minha entrada de fone também está ruim, né? Então, tipo, eu tenho coisas pra fazer com esse primeiro e segundo pagamento. Aí no terceiro pagamento que eu pretendo fazer uma jam, entendeu? Que aí eu vou, vou dar, eu tenho ideia pra duas jams, entendeu? Uma vai ser rápida, tipo, vai ser pouco tempo e a outra, creio eu, que vai durar mais de um mês. Porque vai ser um projeto bem legal e eu não sei se poderia chamar de jam, mas é uma ideia bem legal. Mas aí eu pretendo fazer no meu terceiro pagamento. Gente, mas também, quem quiser estar me ajudando, a contribuir aí com a situação, tem a LivePix, né? Tá aqui em cima aqui, ó, faça uma doação LivePix. Se vocês quiserem fazer também, né, a LivePix, ela só come 5%, né? Porque ela protege tanto os meus, os meus dados pessoais quanto dados pessoais de vocês, entendeu? Então, tipo, se vocês fizerem, exemplo, se vocês fizerem uma doação de 100 reais, ela vai estar comendo 5%, pra estar protegendo tanto os meus quanto o dado de vocês. Basicamente isso. Então, quem quiser fazer uma doação de LivePix, eu aceito. Mas quem puder e quiser, né? Basicamente. Falando em AD, ele acabou de chegar. Pois é. Vou até tomar uma água. Quem quiser doar uma cadeira gamer também, é. Gente, quem quiser doar o valor em dinheiro, também aceito. Porque aí, eu quero botar tudo rosa, né? E rosa já é mais difícil de achar, mas eu sei aonde compra. Então, o meu sonho é um dia botar tudo aqui rosa, bonitinho, lindinho, mas é longe. Primeiro eu tenho que aperfeiçoar, e depois eu mudo as cures. Já acabou. Então, vamos continuar. Tweet tem opção de doação, aproveitem. É, depois eu tenho que ver as outras formas de doação também da Tweet, mas... Um dia eu chego na parceria da Tweet, né? A parceria tem que ser 75 pessoas me assistindo por um mês. Quando eu chegar nisso, a Tweet, ela vai me pagar pra eu estar fazendo live. Então, eu vou receber tanto, anúncio, escrito, e a Tweet me pagando. Aí vai ser bom. Mas tá muito longe. Alguém está aí, David? Ei, quem é você? Ou é o D? Yo! Mas o quê? Vocês estão fazendo sozinho nesse lugar. Ele é seu amigo, certo? Vá em frente e o salve. Diga a ele a verdade. Hã? A verdade? O quê? Conto com você. Por que tantas pessoas aqui? Eu não entendo. Gente, será que eu deveria continuar por aqui? Porque... Vou dar uma olhada. Deixa eu salvar. Tá. Todo mundo que eu encontrei, só falta o Furfly. Furfly. Ele já não está mais aqui. O quê que é isso? Mais banheiras? O pessoal tomou banho, todo mundo junto? O pessoal tem que achar o David. Gente, quando eu conseguir uma cadeira gamer, né? Eu pretendo. Vai ser aquelas cadeiras gamer rosa, linda demais. Eu pretendo aumentar o horário das lives, entendeu? Geralmente eu faço de seis às oito. Às vezes eu passo até oito e meia, né? Aí eu com a cadeira que eu me sinto mais confortável, aí provavelmente eu vou ficar fazendo de três a quatro horas de live, né? Então eu vou estar mais confortável. Banho coletivo. Um está boa às costas do outro. Havia um homem torto que andou em uma torta trilha. Uma criança? Não me diga que uma criança está andando por aqui. Ele achou uma moeda torta sobre uma torta trilha. Ele comprou um gato torto que pegou um torto rato em sua casa. Garoto, o que você está fazendo? E todos viveram juntos em uma pequena e torta casa. Ei, você está me ouvindo? Então ele teve um pensamento torto. Ser torto me torna mal? Por que devo ser torto ao invés de ser normal? O homem torto chorou e chorou. Sem ao menos entender o porquê. Era triste o tempo todo, até que uma hora se cansou. Então ele... David está esperando. Vá até ele. Ei! O que foi isso? Como ele saberia sobre o David? Eles se encontraram? Ah, deixa pra lá. Vamos, Meryon. Meryon, o que foi? Pare. Por que você está me provocando assim? Você acha que a gente tem tempo pra isso? Hã? Meryon? Do que você está falando? Com quem você continua conversando? Oh my gosh. Hã? Pare de tentar me assustar. Eu não vi ninguém além de você nesses hospitais. A gente precisa encontrar o David. Sem brincadeiras. Oi, Arte. Seja bem-vinda à live. Então é isso. Meryon, você precisa sair do hospital. Desculpe por tentar te assustar. Não se preocupe. Eu encontrarei o David. Espere. Eu vou com você. Se alguma coisa acontecesse, eu estaria colocando nós dois em perigo. Por favor, só confie em mim. Tudo bem, mas por favor, não demore. Se o Paul, ele vê essas coisas, né? Porque parece que ela não viu o pessoal, né? Se ele consegue ver essas coisas, então, por que ele deixou o David ir para aquele local assombrado? Basicamente isso, né? Olha o Arte, ele já está em hidratação. Bebinho. Certo. Aí ela foi lá e meteu o pé. Coitada. Espere por mim, David. Eu estou indo ao seu resgate, meu caro amigo. Ele deve ter ido lá para o terraço. Vamos lá. Ô, senhor da glória, como sempre. David, o que você está fazendo aí fora? Abre aí. Não abri. Tem que abrir, gente. David. Paul, por que você veio? Vou te levar embora daqui. Você me deve uma boa explicação mais tarde, mas agora nós devemos voltar para casa. Me esqueça. Eu só quero que tudo isso acabe. Ei, David. Vai embora. Meu Deus. O cara que está querendo fazer cosplay de Sayori. Mais um querendo se suicidar na minha live. Incrível. Eu tinha falado que eu quase não julguei jogos assim, né? Aí agora parece que eu estou sendo um imã para jogos assim. Eu continuo andando sem chegar a lugar nenhum. Porque no mundo as coisas ruins só acontecem com as pessoas boas. Não sei, gente. Alguém me explica. Eu sou um homem torto. Não importa o que eu faça, nada mudará o que eu sou. E tudo o que eu terei sempre será torto. Eita, nós. David? O quê? Isso é... Meu Deus. É um homem torto. Atrás de mim. Não sou bom o suficiente para viver. Nada irá acontecer do jeito que eu desejo. Então isso acabará aqui. Isso acabará agora. David? Convencer David, pegar a arma, socar David. Então, gente. O que vocês fariam nessa situação? Socar David? Vocês dariam uma moca no David? Socar. Todo mundo quer dar um soco no David? O David merece um soco, né? Uma setava. É, o David merece um soco. Vamos dar um soco, então. É, gente. O que eu faria... Eu acho que, tipo assim, o monstro tá ali. Eu vejo espíritos, né? Se eu tentasse conversar com ele, vai que o monstro aperta o gatilho, né? E pegar a arma, o monstro pode... No pescoço dele, né? Então, eu pensaria talvez em socar ele mesmo, né? Vai que eu desço na porrada ali os dois e ponto. Vamos socar aí, ó. O David. Ah! Pum! Ah! Moleque! É assim que nós gostamos. E continua batendo. Seu monstro problemático, fique longe do David. E eu tô batendo no David. Altas surras. E é assim que a gente faz. Ei! Oh! Pai! Oh! Ah! Rapaz, isso dói. Pai, seu idiota. David, você voltou? Tem que estar com, pelo menos, com o olho roxo. Não diga como se estivesse louco. Eu estava normal desde o começo. Ah! Se esse é seu normal, espero nunca te ver louco de verdade. Louco, ele vai estar dentro de um caixão. Se fosse, né? Assim. Satisfação total, ó. Rapaz. Agora é a hora de você me contar tudo o que aconteceu. Por que eu não consegui entender nada do que houve? Coisa normal de melhor amigo, né? É, tem que ter um olho roxo. Ai, ele fumou no cigarro, gente. Gente, acho que é a primeira vez que eu vejo um jogo de RPG Maker e o cara fumando cigarro, assim. Olha que bonitinho, que perfeito. Foi muito da hora. Fez a fumacinha ali. Sissy, The Furfly. E aquele monstro torto. Oh, então você acredita no monstro? Você foi o primeiro a ver ele sem ser atacado em seguida? Bem, eu entendo. Eu não estou sempre dizendo que consigo ver coisas. Você, Amara, nunca acreditaram em mim. Enfim, sobre a Sissy, The e a criança, acho que eu encontrei eles. Hã? Isso é impossível. Foofly, talvez não. Mas Sissy e The não estariam aqui. Ouça, David. A consciência de algumas pessoas às vezes permanece em certos lugares. Mas dessas paradas de ocultismo, eu não consigo acreditar que depois de tudo pelo que passou, você ainda zoa as minhas habilidades. Apenas ouça e sem piadas. Você e o cara que vivia no seu apartamento tinham vidas bem similares, não é? Um término ruim, sonhos destruídos, problemas familiares. Na primeira vez que eu olhei o lugar, parecia tudo normal. Mas quando você se mudou pra lá, eu senti algo estranho vindo de você e do quarto. Imagino que a consciência do cara se alinhou de maneira perfeita com a sua, fazendo com que você insistisse em continuar procurando por ele. Então você quer dizer que ele está me chamando? Sim. E você está respondendo inconscientemente. Algumas pessoas são mais ingênuas do que outras, mas que geralmente costumam tirar vantagem delas por isso. Tirar vantagem? Olha, eu não conheço ele. Mas você conseguiu entender e se identificar com as memórias que ele deixou pra você. O que você pensaria de alguém que é uma cópia sua? Você odiaria ele ou gostaria dele? Uou, aquele livro lá do... Do amor e ódio. Que a gente leu. Eu não sei. Eu acho que tenho tanto... Eu acho que tanto um jeito como o outro, assim como ele. Pense comigo, o homem torto tentou te matar, tentou arrastar você com ele. Mas por outro lado, haviam três pessoas que dependiam de você e precisavam de sua ajuda. O que? Ele te odiava, mas gostava de você. Acreditando que você poderia salvá-lo e lhe dar a paz que ele deseja. O sofrimento de vocês foi compartilhado. E por isso, você conheceu aquelas pessoas. Quero dizer, essa é a minha ideia. Honestamente, não tenho certeza de se está certa. Não é bem assim. Ele não estava apenas buscando a minha ajuda. Ele também queria me ajudar. Ele queria me fazer ter esperança. Pois é, outro ponto que vocês têm em comum. O que foi? Tem algo no meu bolso quando eu peguei isso. O endereço não parece ser tão longe. Mas um local. Estou indo. Eu tenho que encontrá-lo. Não pode sempre dizer... Você pode sempre dizer não. Afinal, e se algo acontecer? Sinto que se eu não for, o homem torto irá me perseguir para sempre. Então, estou indo para acabar com isso de vez. Pois é. Vixe, bobear. Os três são manifestantes do próprio David. Da psique dele. Representações dele próprio. Um não. Eu acho que a criança e o D, né? Mencionados, né? E o Fluffly e o D, eles são esse cara. E aquela lá era a namorada dele, entendeu? Então, tipo, creio eu que seja assim. Profundo. Sinto que se eu não for, o homem torto irá me perseguir. Pá. Beleza. David. Volte para a mãe de segurança. Eu não quero ir para o funeral do meu amigo. Sim, eu sei. Obrigado. Eu não quero ir para o funeral do meu amigo. Pois é. Eu quase estava me matando alguns minutos atrás. Hospital Central, Paul. E agora vamos dar um save aqui, né? Sena 5. É, gente. Estou vendo que não vai dar para me finalizar. Bem provável estar trazendo o homem torto na segunda-feira também. Então, estejam aqui segunda-feira às 6 horas para ver aqui o final do homem torto. Porque, não, acho que eu não vou finalizar hoje, né? Mas, vou segurar só mais alguns minutinhos e finalizar a live. Esse lugar com certeza poderia ser a casa dele. É isso mesmo. A mulher do Paul falou que ele estava falando sozinho quando ele viu o molequinho. Com licença, pode me responder uma coisa? O quê? Eu nunca vi você por aqui dando um passeio? É, não. Na verdade, quem mora aqui? Você conhece os donos da casa? Ó, você está falando da senhorita McGarran. McGarran? Alguém chamado McGarran mora aqui? Não mais. A senhorita McGarran se mudou no ano passado. A casa está sendo negligenciada desde então. Mas que é uma beleza de casa, isso é. Ó, sim. Eu acho que ela tinha um filho. Eu gostaria que ele pudesse alugar ou vender a casa. Você sabe alguma coisa sobre o filho dela? Ah, agora vai ser a mãe dele, né? Não, eu nunca vi ele. Eu só me mudei de volta para cá há alguns anos. Eu ouvi que ele mora em um apartamento muito distante. Entendo. E se é tudo, eu preciso voltar para casa pela manhã ou minha esposa ficará zangada. É bom dar uma volta cedo, mas está bem frio. Vê se não fica esfriado. Ah, sim. Muito obrigada pela ajuda. Agora é uma casa abandonada. E vamos para mais um local abandonado, meu povo. Na caixa de correio está escrito McGarran. Deve ser o nome do morador da casa. Olha que casa bonita. Uma cadeira, uma mesa e uma cadeira cheia de tipo de pó. Está trancado. E aí, meu jovem? Eu tenho que dar a volta na casa? Não tem como eu dar a volta. Entrar pelos fundos, né? Poderia. Será que eu tenho que ir andar para os lados? Não. Não. Meu Deus. É a chave sangrenta que eu peguei dentro do gato no hospital. O gato estava com a barriga assim aberta com as tripas para fora e eu peguei a chave dentro do gato. Basicamente, era a chave da casa do cara. Interessante, meus caros. Tenta ver se tem uma chave nas cadeiras ou sei lá. Eu tentei. Era a chave que eu estava comigo e que eu peguei de dentro de um gato. Basicamente isso. Uma estante de sapatos, calçados femininos, mofados pela prateleira. Deixa eu salvar. Olha esse banheiro. O mate que me perdoe, mas eu achei o Enzo meio gado mesmo. Pois é, meus caros. Ele e a Helena são um gado um do outro. Um espelho quebrado. Parece como se isso tivesse sido golpeado com algo. Ok. Baçãnita cheira mal. A banha está lamacinhando. O cheiro é estranho. Olha o barulhinho das portas. O jogo só tem gado. O Enzo literalmente só entrou na brincadeira para gadear a Helena. A lixeira está cheia de resíduos podres. Pedra de cápsis no chão, né? Eu não consigo passar por lá. Mas eu vou dar a volta aqui. Uma pequena estante. Um telefone antigo. Há um grande rádio na parede. Uma xícara quebrada. Consegui um pedaço de carerna. Opa. O que vocês estão falando aí dos meus filhos? O Matheus estava aí o tempo todo. Eu me lembrei da rima do Homem Torto. Tudo que ele podia fazer era morar em uma casa torta com um gato e um rato tortos. E eu era do mesmo jeito. Tudo que eu desejava terminava torto. Meus sonhos, meu amor e minha família. Como o Homem Torto vive? Ele era infeliz nas profundezas do desespero? Uma vida sem significado. A televisão pôs uma grande rachadura na tela. A pia está em poeirada. O fogão está manchado com queimaduras de ferrugem. Sem muita comida de ladeira, mas está tudo estragado, é claro. Ok. A gente salva de novo, né? Viu da dúvida? Estantes estão cheias de lixo velho. A estante contém ferramentas e material de limpeza. Caixas vazias. Consegui um pedaço de caderno. Só falava-me sobre como os personagens têm muitos apreços uns pelos outros. O hotel, a escola, o hospital. Era o mesmo em cada um deles. Minhas memórias mais tristes insistiram em permanecer. Escrever não acalmaria meu coração. No fim, o tecido do meu coração, puro lento. Era apenas pedaço de papel rasgado. A minha existência é vazia. Não tenho nada para deixar para trás. Nem mesmo palavras. Nossa. Filósofo? Raja na parede. Nossa senhora. Um cavideiro derrubado, um espelho quebrado, sete anos de azar. Por quê? Por quê? Por quê? Quase que eu falei que os quatro por quê, né? Não, 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 não Um rádio caído Hã? Uma voz estranha vem do rádio As gavetas entreabertas estão cheias de roupas femininas A porta do guarda-roupa mostra o casaco e os jaquitas Uma estante aberta, parece ter alguns álbuns dentro Uma cama Um abajur largado no chão A lâmpada está despedaçada Mais um pedaço Acabaram os cigarros Eu preciso fumar Então ele é bem parecido com o David mesmo O quadro está caído no chão Antes deveria estar pendurado na parede Deixa eu ver aqui Gaveta arnada dentro Uma pilha de lenha Provavelmente para usar na lareira Uma lareira coberta de foligem Uma lixeira derrubada Alguns pedaços de lixo no chão Opa, tem um local aqui pra cima A porta que leva ao sótão, mas não, não abre Ok Todo RPG tem que ter gadas ou gadas Essa é a minha opinião Isso é porque você é um gado Ou porque você aprecia pessoas gadas Responda isso pra mim, Matheus Não há quase nada na mesa Uma bola murcha de vôlei está sobre ela Você admira os gados? Não há muita roupa Um armário Apenas alguns casacos masculinos e ternos O que a Dark jogou na quarta Eu venho chamando de academia de gados Gente, quarta-feira vai ter de novo, tá? Então apareçam lá Ah lá, colocou no corne agora Eu sou o gadaço Um caderno com capa dura As linhas desse caderno combinam com as das páginas que eu tenho pegado Consegui um caderno, juntou todos os pedaços Um nome já escrito atrás dele Duke Duke McGarron Então o nome do cara É Duke Acho que eu já olhei tudo, meus caros Ou aquele aqui Vai e reage Homem torto Eu não posso terminar com você A gente está num relacionamento Sério, gente Por isso que eu não posso terminar com ele Me humilhou facilmente No meu jogo Tem Também tem personagem gado Então eu não tenho muita propriedade pra zoar também Ele está lá em cima Não está? Então eu vou subir Para acabar com isso de uma vez por todas Opa É agora, filho Salvei Porque eu não consigo atirar nele A mesa está na frente Oh, meu Deus Morri Morri, morri, morri Que ódio Gente, como eu não consegui atirar nele pela mesa Me explica Poxa, que triste Vem 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 em mim Uuuu 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 Peraí Ai Pô, só consigo dar um tiro Ai Ai Que ódio Não consegui Dei Dei Trouxe cento tiros no bicho E o bicho me matou ainda Mas eu consegui pegar aqui a manha Que ódio Ai Ai Não Pô, ele me pegou duas vezes Ai Ah Morri Ah, morri Deixa Eu fui abrir o inventário Não sei porquê Ah Tris Que vida Tris Ah Que isso Ah Nossa Difícil, hein Nossa Que senhora Mesa Prova de balas Sistema de tiro Tá mal formulado mesmo Pois é, gente Que coisa Vocês estavam me zoando Falando que Que eu estava com Uma arma Não com uma faca Poxa Eu queria dar dois tiros nele Pelo menos Ai Poxa vida Poxa vida E vamos para mais uma vez E vamos para mais uma vez Poxa vida Oi! Batei. Era mais fácil fazer um sistema que comparasse a coordenação X e Y do personagem e a criatura. E o que ativasse a condição de dano, caso estivesse compatível com a posição do tiro. Daí não ia ter problema da mesa ou sofá obstruir o tiro. O último jogo que eu fiz com o sistema de tiros tinha mira, mas a munição acabava. Nossa, que triste, hein? Deveria ser, hein? Eu então ali errei tanto tiro que eu ia ficar sem bala. Eu não serei como você. Você não vai me pegar. Por mais miserável que eu me encontre e por mais doloroso e lastimável que seja, eu continuarei vivendo. Entendo. Desapareça. Ó uma luzinha. Uma porta que leva só. Você pode abrir. Abrir a porta. Era pra me ter salvado, né? Mas... Esqueci pra salvar agora. Não dá pra salvar. O Matheus pediu a hidratação. Duke. Oh, meu Deus. Se enfocou aqui. Mais um que eu não falei com o Espírito Sayori. Nossa, a roupa dele é bem parecida com a minha também. Você... Você... Você me detestava apesar de vivendo vidas parecidas. Você odiava como eu vivia confortavelmente. Então você queria me arrastar para baixo, me levar consigo. Mas você queria ser salvo das profundezas da sua armadura? Então você me chamou? Não, isso não é verdade. Você queria me ajudar. Me dizer para não seguir pelo mesmo caminho que você seguiu. Obrigada. Nada te fará sofrer mais. O lugar para onde você vai promete sua merecida tranquilidade. Então... Agora você pode descansar em paz. Oh, meu Deus. Acabei o jogo. Então na segunda-feira não terá The Crook nenhum. Porque eu já ia ter finalizado. É, praticamente eu acabei o jogo, hein? Uou. É uma história bem pesada, David. Tipo, encontrar um corpo durante a viagem. Mas parece que acabou tudo bem. Vou fazer um pouco de chá para nós. Ele foi torturado pelo homem torto, quem o arrastou para o outro lado. O homem torto sempre estava atrás de mim. Eu percebi que ele estava ali todas as vezes em que me sentia triste. Eu quase podia ouvir seu sussurro no meu ouvido. Eu sabia que se eu admitisse isso estaria acabado. Então eu tentei não pensar nisso. Se nada disso tivesse acontecido, cedo ou tarde eu cairia no mesmo caminho. Pensando por outro lado, ele realmente me salvou desse futuro. Porque você era um alvo fácil, não é? Esse é o motivo de tudo ter acontecido desse jeito. Mas agora está tudo bem. O homem torto se foi. Foi mesmo? Alô? Hã? Ok, eu cheguei em alguns minutos. David, o que foi? Quem era? O hospital. A condição da minha mãe piorou muito rápido. Eles vão ter que fazer cirurgia. Hã? Pegue a minha moto. Vai ser mais rápido. Não precisa chegar lá. Não fique aí sentado. Doutor, minha mãe. A cirurgia da minha mãe. Para ser honesto, isso é bem riscado. Remover o tumor não é muito difícil, mas talvez ela não tenha forças para... Doutor, por favor. Doutor, por favor. Minha mãe. Ela é minha única família que eu tenho. Por favor. Assine isso. Começamos... Começaremos agora mesmo. Vamos fazer o melhor que podemos, David. Ok. Doutor, minha mãe. O tumor foi removido com sucesso. Ela ainda está descansando. Talvez tenha uma chance se ela acordar. Essa noite será um grande obstáculo. Tenha fé nela. Ih, minha mãe acordou. David? Mãe? Mãe, oh, graças a Deus. Você acordou. Você realmente... Eu me senti rodeada pela mais completa escuridão. Eu estava assustada, gritando. Eu devo ter te preocupado. Aquelas coisas horríveis que eu te falei. Eu só queria poder acordar para me perdoar... Para me perdoar por você. Foi difícil, não foi? Está tudo bem. Está tudo bem. Você me ajudou a abrir os olhos. Mãe, eu estava tão infeliz. Eu lutava de todas as formas para alcançar a felicidade. Mas eu não dei a minha mãe a felicidade que ela precisava, depois de tudo que você fez por mim. Eu fui tolo. Eu duvidei que eu fosse amado e que eu fosse importante. Eu só causei problemas por isso. Você pode me perdoar? Não seja bobo, David. É claro que eu te perdoo. Mesmo juntos, é difícil dizer que conseguiríamos ser felizes. Mas até nos momentos tristes, você foi honesta e gentil. Você viveu uma vida digna e correta. Isso me deixa tão orgulhosa de você. Ter você como filho foi minha maior felicidade. Não foque nos problemas e coisas ruins. Tenho certeza de que você ainda vai perceber que a felicidade está escondida ao seu redor. Dave, eu estou com sede. Você pode me trazer um pouco d'água? Claro, já volto. Que bom que tem um final bom. Aqui, mãe. Mãe. Não sei se vai ser mal ou não, meu filho. Mãe. Meu Deus. Agora eu vou pro enterro aqui da minha mãe, provavelmente. Nossa. Aí eu voltei pro apartamento amaldiçoado. Me iludi muito. Ela teve um bom funeral. Tenho certeza que sua mãe está feliz agora. Você deve estar cansado, hein, David. Tudo bem? Ela me disse que era feliz no final. Se eu for viver uma vida sem me culpar, essas palavras me ajudarão muito. Tudo bem se eu tiver que sofrer, se eu estivesse sorrido no final. David. Merion. Por que você está... Shirley? Por que você está... Ei, Shirley. Eu ainda não te perdoei por aquilo. Como você se atreve a vir aqui depois que... Oh! Ai, estamos indo. Ok, ok. Para de me beliscar. Olha. A D voltou. Ah! Então foi rápido, né? Foi uma D rápido. David, eu ouvi sobre a sua mãe. Então você trouxe Flor e Shirley. Ela sempre gostou de você. Aposto que ela ficaria feliz com isso. Obrigada. David, eu estava inquieta. Eu fiquei incerta dos caminhos que sigo. Preocupada que a estrada que sigo estaria cheia de curvas e voltas. Eu preciso da sua gentileza para me sentir completa. Você era o meu refúgio, mas como eu te retribuí? Eu sou realmente a pior das piores. Me desculpe. Talvez seja tarde demais, mas... David, se estiver tudo bem para você, eu gostaria de... David, me desculpe, por favor, não chore. Não, eu não estou triste, eu só... Apesar dos meus sonhos terem sido destruídos e eu ter perdido minha única família, estou tão feliz por você voltar. Está tudo bem, Shirley. Não importa o quão ruim as coisas fiquem. Nós suportaremos juntos, se for isso que quisermos. David... Voltou, vinte segundos só. Sabe o que eu acho? O homem torto podia ter um corpo torto e apenas coisas tortas. Mas eu tenho certeza que ele era feliz vivendo em sua casa torta. Que hippie. Olha lá, o Duke McGarham. E ele botou tipo um cigarro ali, ó... No túmulo do cara. Eu espero ver você de novo. Porque o cara falou que só queria fumar, né? Ele deixou um cigarro lá. Até lá, descanse em paz. Good end. Bye bye, Blackbird. Final bom. Adeus, corvo faminto. Olha o corvo aí, gente. Faminto ainda. Basicamente isso, gente. O corvo faminto ainda. Ferramentas. Olha lá. Word Office. Editor. Aí, gente. Photoshop. Gráficos. Só vou deixar vocês vendo aí. Vou dar uma parada. Espera aí, não. Não vou parar de gravar porque eu não sei se vai ter alguma coisa depois, né? Vamos esperar aí. Vocês querem falar alguma coisa? O que vocês acharam do jogo? Ai, que fofinho. Pois é. Foi meio triste o negócio da mãe dele. Mas, pelo menos, agora ele seguiu em paz, né? Feliz. E agora ele voltou com a Shirley. Então, o corvo era o vilão. Devia ter percebido. Pois é. Porque o corvo tava faminto. Né? Quando é citado ele, ele não tá aqui, né? Pois é. Ele era pra estar aqui pra ele ver que ele é o causador de tudo. Nunca deixa um corvo faminto. Ou corvo faminto. Aí, gente. As fontes. Né? Pra quem quiser ver aí, né? Como foi criado. Como foi feito. Como fluiu. Agradecimentos especiais. Olha o Rodrigo ali, ó. É o nome do corvo. Certeza. A tradução do Zero Corpse. O autor é Uri. Né? Não sei se seria Yuri, né? Porque pode ser, né? Pode ser que é em inglês. Ains. Ains. Então, vamos ver aqui se tiver mais alguma coisa. Eu acho que só, né? Ou, tem alguma coisa aqui, ó. Obrigada por jogar The Crook Man. E parabéns por ter conseguido um final bom. Essa é uma página extra. Você vai perdê-la se decidir voltar. Então, recomendo salvar em algum slot. Você também pode começar um segundo jogo daqui. Opa! Deixa eu salvar. Epa! Olha a imagem do cara torto ali, gente! No save. Vamos lá. Sobre as séries. Ah! Aí, ó. Assim termina The Crook Man. Mas a série continua com The Sadman, The Bookman e The Handman. Gente, esse Handman eu não sabia. Vou anotar agora. Anotem aí também pra vocês verem depois. Quem quiser tá jogando. Né? Eu vou anotar aqui agora. Eu não sabia, né? Desse outro aqui. Então, não é uma triologia. Pronto. Por favor. Tente o se quiser. Tentarei, meu caro. Tentarei. Vou botar aqui. É 2017, né? Que tá escrito, né? Isso. Vou botar aqui também, né? Porque, às vezes, pode aparecer alguma outra coisa. Deixa eu ver a porta. Você pode começar uma segunda jogada na tela inicial. A história, a batalha e bifurcações não vão mudar. Mas alguns eventos perto do final irão. Tente jogar se quiser. Ah, ok. Mas eu vou... Parar por aqui, gente. Peraí, deixa eu parar aqui de gravar. Tchau. Tchau.